Eu indico não um livro, mas a obra inteira do João Gilberto Novo, que no meu entender é o maior ficcionista brasileiro vivo, está sempre pelos cantos, isolado, sozinho, é um cara de temperamento arredio, aparece pouco, não gosta de ser estrela, as pessoas esquecem muito dele, e tem uma obra que já entrou para a história da literatura brasileira. Eu acho que é uma obra imperdível, que tem tudo a ver com o mundo contemporâneo, com o Brasil contemporâneo, com nossos tempos. Bom, para seguir na mesma linha do castelo, eu não indicaria um livro, mas a obra do Mia Folto, que é um escritor que eu apreciei muito, de vários romances dele, e o trabalho que ele faz com a linguagem é bastante admirável. então eu recomendaria o Mia Folto, qualquer obra dele.